Música Voltamos aqui pela TV 8 com a sequência da fase de quarta de final do Aberto de São Paulo 2010 Ricardas Beranques contra Eduardo Schwanck Ricardas Beranques é tenista da Lituânia, vindo ao qualificatório, 19 anos, nascido em Vionius E residente também em Vionius e em Bradenton, nos Estados Unidos 1,73m de altura 70kg, profissional desde 2007, ranking de admissão 324, que é o seu melhor ranking desde dezembro de 2009 Premiação um pouco mais de 40 mil dólares Para chegar à fase de quarta de final, ele venceu a Carlos Salamanca da Colômbia, cabeça 7 por 6,7 e 6,1 e 7,5 E a Guillermo Olasso da Espanha, tendência vindo também do qualificatório 6,1 e 7,6 Eduardo Schwanck, argentino, cabeça de chave número 3 23 anos, nascido e residente em Rosario, 1,83m de altura 83kg Profissional desde 2005, ranking de admissão ao torneio 118, melhor ranking 50 em fevereiro de 2009 Premiação um pouco mais de 600 mil dólares na carreira Para chegar à fase de quarta de final, ele venceu o Ricardo Cevar do Brasil na primeira rodada por 6,3, 6,7 e 7,6 E na segunda rodada, ele bateu a Pablo Santos da Espanha por 6,4 e 6,1 Confrontos diretos? Nenhum, este é portanto um confronto inédito entre os dois tenistas E o que vai acontecer nesta fase de quarta de final do aberto de São Paulo E o vencedor deste confronto pegará o vencedor da partida entre Ramon Delgado e Adriano Menendez Maceiras Que está ocorrendo na quadra número 1 E vamos voltar ao estádio Antes, porém, vamos divulgar aí a premiação do torneio Para o derrotado na fase de quarta de final 25 pontos para a ATP 3.650 dólares O campeão do torneio leva 125 pontos e mais 18 mil dólares para a casa E o finalista, 75 pontos, 10.600 dólares Percebe que, pelo barulho da raqueta, eu estou certeza que o problema é esse É, é, é também esse Tem muita diferenciação, né? O trezeiro precisa usar o treinador, então O treinador não vai nas duas quadras Lá embaixo, é Exatamente Muito bem, estamos aqui com a terceira partida das quartas de final do aberto de São Paulo 2010 Eduardo Schoenck, da Argentina Aqui abaixo do vídeo, sacando Enfrentando Ricardo das Beranquises da Lituânia Vindo o qualificatório 15 a 0 Este é o primeiro game da partida, erro do Beranquises Bola fora 15 a 0 Estádio do Parque Vila Lobos Sexta-feira, 8 de janeiro Bela bola de Schoenck na segunda tentativa Fazer uma bola ganhadora 30 a 0 O vencedor de confronto enfrenta o vencedor da partida que está ocorrendo agora na quadra número 1 Partida Entre o paraguaio Ramon Delgado e Adrián Menéndez Para a Espanha Pegou mal aí o Schoenck, 30 a 15 O árbitro de cadeira é o Carlos Giles da Colômbia Conhecido por ter ajudado o Capteville no ano passado Erro do Beranquises da E de 40 a 15 Esse é para o Eduardo Schoenck vencendo o game de serviço fazendo 1 a 0 no primeiro set Jogou duplas aqui, eu me lembro que eu vi um jogo dele de duplas Foi quando ele estava com o Belut Ele estava jogando com o Belut Contra o Bruno Soares e o inglês Que também chamava Delgado Foi a única vez que eu vi Agora eu não me lembro se ele ganhou alguma coisa O Ramon Delgado Mas ele fez um jogo contra um Jamie Delgado inglês O outro também era Delgado Só que era inglês Não, mas eu vi um jogo com esses dois Delgados Ou Melcaro Clóvis É isso que eu quero dizer Delgados, fininhos Capite? Slim Light diet Por enquanto é só o primeiro game Belo saque profundo Bola curta Deu um espaço aqui para o Schoenck E aí pifou nessa bola Isolou o Beranx e temos aqui 0,30 Situação um pouco complicada para o lituano O Eduardo Schoenck Que ainda sobrevive no campeonato Depois de uma primeira rodada dramática Ao vencer o brasileiro Ricardo Acevar Por 6-3, 6-7 e 7-6 Com 7-5 um tie-break E aí o erro do Schoenck 15-30 Jogo morno aqui no estádio Por enquanto Segundo game, primeiro set Apenas o começo do jogo aqui Bola fora Dupla falta, portanto, de Ricardo Aceberanquis 15-40 Duplo break point Para Eduardo Schoenck Neste momento O lituano é o único jogador Vindo do quali Ainda vivo Na chave principal Já que anteriormente O Thiago Alves Venceu ao norte-americano Michael McClune Vindo do quali 6-1, 6-4 Para o brasileiro Um ataque do Beranquis No backhand Do Schoenck Que cometeu o erro Bola na rede 30-40 Break point nº 2 A TV8 mostra com exclusividade Nesta partida Só para você O Sport TV já foi faz tempo É, o suiz de linha foi atingido Com o tiro Com o tiro do lituano E o erro não forçado Do Beranquis na rede E o Eduardo Schoenck Que quebra o serviço Do lituano 2 a 0 Para o argentino No primeiro set Para ir para a rede É uma boa possibilidade Uma boa estratégia Sobe na mesa Para ir para a rede Na tênis de mesa Sobe a rede O Schoenck Voleio longo E ele tomou a passada Passada do Beranquis 0-15 Foi boa Viu, Clóvis Um pouquinho de só Acho que a bola foi na linha É A bola foi em cima da linha Eu só achei Que o argentino Podia ter feito Um voleio curto Não é esse voleio longo Que ele fez aí Errou, né Errou na estratégia Passada portanto De Beranquis 0-15 E separa Eduardo Schoenck 15 vai Bela pedrada Terceiro game Primeiro set Que ele disse O que ele disse Legenda Adriana Zanotto